Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 13 de julho Levando para vocês os seguintes destaques Doradense multado por armazenar combustível de forma irregular Faturamento do agronegócio deve chegar a 716 bilhões em 2020 Produtores receberam 341 milhões em indenizações de seguro em 2019 Contratação de crédito rural no Brasil cresceu 30% na última safra E recurso do plano safra 2020-2021 para Mato Grosso do Sul é recorde Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa ensolarada em Dourados e região sem previsão de chover Temperatura mínima de 19 graus e a máxima sobe para 33 a tarde Na agricultura, tudo tem seu tempo Há tempo de plantar e de colher resultados Seu tempo é sempre precioso No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também Um produto Adamar Siga as instruções de Bula e Rótulo Consulte um engenheiro agrônomo Venda sob receituário O foco da Shark Tratores é os produtos e serviços feitos para o seu negócio Nesse momento de pandemia, estamos oferecendo condições especiais em peças e serviços Traga seu trator ou máquina para manutenção e pague em 120 dias Venha até a Shark na Marcelino Pires 6735 e conheça também a linha de geração BH Power Shift Aproveite até 31 de julho Shark Tratores, 60 anos de mercado 3411 5222 O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou 200 reais pela rouba do boi gordo com 30 dias Mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista Vaca gorda a 190 reais no Friboi e no Brasil Global Em Dourados não disponível, saca de milho a 39 reais E a de soja a 106, informou a GD Corretora O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e Região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo Aproveitem as promoções da semana de aniversário da Comid Máquinas em Peças e Collection Passe na loja e confira Avenidas Israslem 361, Vila Popular As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Entrou em operação na semana passada o frigorífico da Plusval em Humuarama, no Paraná O empreendimento é uma iniciativa da cooperativa Cevale e da Pluma Agroavícola Que investiram 60 milhões de reais na reforma e aquisição de novos equipamentos para a indústria Essa indústria havia sido desativada em 2016 pela Averama No primeiro dia de atividades a programação prevê o abate de 5 mil frangos Mas nos próximos meses o número deve subir para 60 mil frangos por dia A indústria começa empregando 550 funcionários Mas deve chegar a 2 mil postos de trabalho e 200 mil aves dia O frango da Plusval será comercializado com a marca Levo Policiais e militares ambientais realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município de Laguna Carapã E em vistoria em uma fazenda localizaram armazenamento ilegal de produto perigoso No local os policiais verificaram um tanque contendo 3 mil litros de óleo diesel O qual funcionava como ponto de abastecimento sem a licença ambiental O produto estava armazenado em desacordo com as normas Sem a licença ambiental e colocava em risco o ambiente e as pessoas Pois não havia qualquer sistema de proteção E nas imediações do tanque suspenso havia muito combustível contaminando o solo Segundo o proprietário o produto perigoso seria para o abastecimento de máquinas e veículos na fazenda A atividade foi interditada e o combustível apreendido O infrator de 28 anos residente em Dourados foi multado em 3 mil reais O valor bruto da produção agropecuária, o VBP, em faturamento Deve alcançar 716 bilhões e 600 milhões de reais em 2020 Um valor recorde segundo o Ministério da Agricultura A estimativa, com base nos dados de junho, é de 12 bilhões e 800 milhões Maior do que a previsão de maio e 8,8% acima do faturamento de 2019 De 658 bilhões e 800 milhões O valor das lavouras deve crescer 11,6% este ano Enquanto a projeção para a pecuária é de alta de 3,4% O crescimento deve ser puxado pelas safras de soja, milho, arroz, café e laranja A soja e o milho, inclusive, devem atingir máximas históricas De valor de 173 bilhões e 760 milhões e 76 bilhões, respectivamente Na pecuária, o crescimento do valor bruto da produção Vem sendo estimulado pela carne bovina, 11,8% a mais Carne suína, 5,6% e ovos, 15,5% Segundo o Ministério, o setor tem sido beneficiado pelas boas condições do mercado internacional De janeiro a junho deste ano, as exportações de carnes bovinas suíne de frango Geraram uma receita de 8 bilhões de dólares O valor das exportações de carne bovina foi de 3,927 bilhões de dólares Carne suína, 1 bilhão de dólares E a carne de frango rendeu 3 bilhões Os resultados do VBP Regional indicam Mato Grosso liderando o ranking Com 17,5% do faturamento do agronegócio Seguido do Paraná, 12,8% São Paulo, 12,7% Minas Gerais, 10,7% E Goiás, 8% A JBS, por meio da sua unidade de novos negócios Deu início à construção de uma fábrica de fertilizantes Em Guaissara, São Paulo Com investimento de 91 milhões de reais E expectativa de conclusão dentro de um ano O empreendimento fará da JBS A primeira empresa de alimentos no país A utilizar resíduos orgânicos Gerados em seus frigoríficos Para a produção de adubo Com isso, passaremos a atuar no mercado agrícola Disse o presidente da JBS Novos Negócios Nelson Dalcanali Segundo a diretora da unidade de fertilizantes da JBS Susana Martins Carvalho O produto será fornecido para alguma das principais comodidades agrícolas Como soja, milho, café e agudão Além de frutas e hortaliças As indenizações pagas pelas seguradoras Para os produtores rurais Que participaram do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural Chegaram a 341 milhões de reais em 2019 Das 95 mil apólices contratadas com apoio do governo Cerca de 9 mil foram acionadas Informou o Ministério da Agricultura As lavouras mais afetadas pelo clima Foram as da segunda safra de milho Soja, trigo, uva e maçã No caso do milho safrinha 2.639 apólices foram sinistradas Principalmente pela seca O que resultou em 102 milhões de reais Em indenizações pagas aos produtores Além da seca Que provocou indenizações de 168 milhões no total Os principais eventos que motivaram os pagamentos para os produtores Foram a geada, granizo e a chuva excessiva A Justiça Federal no Pará Suspendeu o decreto do governo federal Que transferia o poder de concessão de florestas públicas Do Ministério do Meio Ambiente Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento A sentença assinada pelo juiz federal Henrique Jorge Dantas da Cruz Atendeu uma ação popular Reforçada pelo Ministério Público Federal De acordo com o MPF O deslocamento do poder de concessão florestal Para o Ministério da Agricultura É incompatível com a natureza E com as competências desta pasta O Ministério do Meio Ambiente Repassou no dia 14 de maio Para o Ministério da Agricultura Todo o poder sobre o processo de concessão Das florestas nacionais A gestão das florestas Já havia sido repassada Ao Ministério da Agricultura Com a mudança do serviço florestal brasileiro Para a pasta Como uma das primeiras medidas Do governo Bolsonaro Mas o Ministério do Meio Ambiente Ainda precisava ser consultado Para que as concessões de extração Sustentável de madeira Pudessem ser autorizadas A contratação de crédito rural Pelos produtores brasileiros Chegou a R$ 225 bilhões Na safra 2019-2020 Encerrada em junho deste ano Aumento de 30% em relação A safra anterior Informou o Ministério da Agricultura O desembolso do governo Pelo plano safra 2019-2020 Alcançou R$ 191 bilhões E R$ 800 milhões Alta de 11% Os R$ 33 bilhões E R$ 300 milhões Restantes Referem-se a recursos Que tiveram como fontes Letras de crédito do agronegócio As LCAs Aquisições de cédulas De produto rural CPR E operações com as agroindústrias O vice-presidente da República Hamilton Mourão Afirmou que os investidores estrangeiros Querem ver resultados Da política ambiental do Brasil No mês passado Um grupo de 29 grandes fundos Internacionais de investimento Que gerencia cerca de R$ 20 trilhões de reais em recursos Enviou carta Aberta às embaixadas brasileiras De oito países Estados Unidos Japão, Noruega, Suécia Dinamarca, Reino Unido França e Holanda Na carta Manifestam preocupação Com o aumento do desmatamento No Brasil E apontam uma incerteza Generalizada Sobre as condições Para investir e fornecer Recursos financeiros ao país Europeus já ameaçaram Desinvestir no Brasil Por causa dos problemas Ambientais na Amazônia O vice Hamilton Mourão Preside o Conselho da Amazônia Segundo ele O plano do governo É manter as operações De repressão Aos crimes ambientais Realizar ações Mais efetivas Nas áreas De regularização Fundiária E de pagamento De serviços ambientais Para que Pouco a pouco Se chegue A um número De desmatamento Que seja aceitável O Paraná Mantém-se isolado Das exportações De carne de frango Fechando o semestre Com 40% Do total exportado Pelo Brasil A Secretaria Da Agricultura De Rondônia Divulgou O edital De procedimento Licitatório De registro De preços Para aquisição De 3 milhões De mudas Clonais De café Do grupo Robusta Cultivar Conilão Que se dará Por meio De licitação Na modalidade De pregão Na forma presencial Do tipo Menor preço Por lote Tendo por finalidade A qualificação De empresas E a seleção Da proposta Mais vantajosa O maior plano safra Da história Foi anunciada Priorizando os pequenos E médios produtores Do total de recursos 9 bilhões De reais Serão destinados Para Mato Grosso Do Sul Nos diversos setores Do agronegócio A superintendência Regional Do Banco Do Brasil Anunciou Que Além da redução Da taxa De juros Em todas As linhas De crédito Que o montante De recursos Disponíveis Para o financiamento Do setor rural É de 8 bilhões 640 milhões De reais 12,5% A mais Em relação Ao ano anterior Os financiamentos Podem ser Contratados De 1º de julho De 2020 A 30 de junho De 2021 As perdas Patrimoniais Que os produtores Rurais catarinenses Tiveram Com o ciclone Bomba Que ocorreu No último dia 30 Foram imensas Para conhecer As reais Dimensões Dos efeitos Do mais grave Advento climático Das últimas décadas A Federação Da Agricultura E Pecuária De Santa Catarina Está promovendo Um amplo levantamento Em todo o estado O ciclone Bomba Com ventos De até 120 km por hora Destruiu Lavouras Instalações Agrícolas E estruturas Produtivas Além de interromper O fornecimento De energia elétrica Nossa parceria Não para A Wilton Peneus Caminha junto Ao produtor Atendimentos A distância Entregas Para toda a cidade Marcas de alto renome Para todas as suas necessidades Produtor Não deixe a sua manutenção Para depois O Brasil Precisa de você Agora Mais do que nunca Wilton Peneus Plantão de atendimento Nessa quarentena No nove Oitenta e um Vinte e dois Oito dois três quatro Avenida Marcelino Pires Dois oito três Jardim Clímax Dourados O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Frente da Agropecuária Defende oferta De apenas Parte da propriedade Como garantia Em empréstimos A Frente Parlamentar Da Agropecuária Está promovendo Uma série de debates Sobre a implementação Da lei do agro Aprovada pelo congresso Em fevereiro Nesse encontro virtual Especialistas e deputados Discutiram o patrimônio Rural em afetação Mecanismo que permite Ao agricultor Desmembrar uma parte De sua propriedade Para oferecer Como garantia de crédito Bastando para isso Um registro em cartório O advogado Fábio Silva Explicou como A afetação da propriedade Rural É diferente da hipoteca Isso é completamente diferente Porque uma hipoteca De fração ideal Ou uma alienação fiduciária De fração ideal Incide sobre um percentual Do todo Fazer a garantia Sobre uma área Determinada Do todo Portanto não é Um percentual Que pode estar Em qualquer lugar É um percentual Que está em um local Determinado Desse imóvel Pela lei O imóvel Já hipotecado Não vai poder Sofrer afetação Esse mecanismo De garantia De crédito Também fica proibido Para a pequena Propriedade rural De até quatro Módulos fiscais Ou se o imóvel For o único Bem da família Mas a nova lei Permite a afetação Do patrimônio Para o pagamento De obrigações Trabalhistas Previdenciárias E fiscais Do proprietário rural Esse ponto Foi criticado Durante a audiência virtual O representante Do robobank Paulo Leandro Duarte Afirmou que esse ponto Deveria ter sido retirado Do texto final da lei No fim do dia O risco De que se atinja O patrimônio afetado Por dívidas Trabalhistas Fiscais E previdenciárias Acaba deixando O patrimônio A afetação Muito parecido Com a hipoteca E acaba dando Uma vantagem De fato Para alienação Fiduciária De bem imóvel Cada vez mais Utilizada pelos credores Ao fim do encontro virtual Os especialistas Responderam As perguntas Enviadas pelo público Eu tenho uma Pergunta aqui Para o José Carlos Vaz Vinda do Renato Cunha Donato E ele diz assim Não seria mais Prejudicial Ao produtor rural Esta afetação Do que ele Ofertar em garantia Uma simples hipoteca O ex-secretário De política agrícola Do Ministério da Agricultura José Carlos Vaz Respondeu O prejudicial Para o produtor É sempre Quando ele está Numa situação Contratual Que não depende Só das circunstâncias Que estão Sob domínio dele Isso é uma Fragilidade De qualquer relação Contratual Que envolva o produtor rural No caso Do crédito rural Mesmo usando O patrimônio de afetação Ou alienação fiduciária Ou hipoteca A garantia que se queira Ele tem uma previsão De direito à prorrogação No caso dos demais Contratos Ele não tem isso Então não vai ser O tipo de garantia Que vai dar segurança Para o produtor De que o patrimônio De ele não vai ser Expropriado Discutido Se ele não conseguir Pagar uma dívida Que não seja De crédito rural Seja com hipoteca Seja com aliação fiduciária Seja com O patrimônio rural A alimentação da lei Do agro no Brasil Da Rádio Câmara de Brasília Na Ungiló Tudo que se planta Dá nessa terra Perde o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência aqui Na 92,1 E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região